E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, galera, estou na primeira conta, vou mostrar aqui como é que está aqui minha comp aqui, minha comp não é meu vírus na verdade né, o rock está quase indo para 200, vou esperar um pouquinho aí, falta-me desses traquinhos aqui. Eu esqueci o nome, acho que é a essência de herói, cliente está aqui, o ralinho está tranquilo, o Gord está aí, mais aqui, vou mostrar aqui como é que está aqui minhas skills aqui, o rock está quase tudo aqui no 6, falta 2 aqui, O cliente está 1 está no 6 aqui, o restante está no 5, ralos 5, tudo 5 né, o Gord está tudo 5, Eu estou aqui pensando em fazer o que? Em zerar aqui o Gord galera, vou colocar o X-Borg, ou o Vali, não, acho que vou botar o Vali mano, ou o Vali, é, vou colocar o Vali galera, vou fazer isso agora, Eu vou tirar o Gord, vou tirar o Gord, vou botar o Vali, e vai ficar top mano, deixa eu aqui zerar o Gord, vou fazer aqui agora, Vou na verdade não tirar, vou tirar, vou tirar aqui, calma aí, não tem que tirar para poder dar uma valorizada aqui na criança, cadê o Vali aqui, eu Vali aqui, pronto, tirei o Vali dali, E agora eu vou no Vali aqui, olha, onde vai ali mano, está bloqueado, muito bom, e olha, dá aquela valorizada aqui, vai travar um pouquinho, fazer logo isso no vídeo né, vai ficar tranquilo, Foi aqui, vale, vale muito, vale muito a pena, agora que eu vi que estava, level 10 aqui mano, Aquela valorizada na criança, já montei meu Trio aqui, depois o, o Gord eu, coloco o modo, bem amanhã, Se eu achar manhã de noite, já vai estar liberado para eu colocar, Então já foi né, agora rumo a 200, Vamos ver como é que está aqui, Está chegando, 81, É, 81 é bem fraquinho né, Tá beleza, Vou te dar uma atenção aqui, Eu tenho que pegar o Gord, cadê o Gord aqui, o Gord, Não, não posso deixar o Gord do lado de fora, Perdeu agora, Aqui Alp O que é o Gatot? O que é Gatot? Não Getot, Não ganho, Extra Zak ei, Ok, vamos aqui dar aquele valor. Pelo Foi, 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 beleza. Não vou resolver nada agora, como é que está o Halys aqui, o Halys está tudo no máximo, o Saber, aquela valorizada aqui na criança, pronto foi, o Axiborg também, cadê o Axiborg É, já foi tudo então, já foram todos aqui, meu amiguinho está pelado, tadinho, pronto, beleza, então esse é o vídeo de hoje galera, espero que tenham curtido aí, tamo junto, valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!